Música Olha, antes de você conferir a entrevista com o pastor Renato Vargas, eu queria apresentar o seu DVD. Ele esteve pregando na sexta-feira, dia 4 de março. Trouxe uma mensagem ali que eu creio que falou muito ao coração das pessoas que estiveram naquela noite na consciência cristã. Você pode adquirir esse material, está aqui em DVD, material muito bem trabalhado dentro daquilo que a Vinac propõe para abençoar a sua vida. Então liga para nós 33424654, além do DVD do preletor Renato Vargas, você pode adquirir dos demais pregadores que estiveram à noite ali pregando na consciência cristã e também mais de 40 DVDs do reverendo Augusto de Codemos, do Adalto Lourenço, missionário americano Don Richardson, do Franklin Ferreira, que deu uma aula, um curso de história da igreja, tudo isso em DVD, além de mais de 80 palestras sobre os mais variados assuntos em CD. Então você vai ser edificado, fortalecido com esse material. Você pode dividir tanto no cartão quanto no cheque. Então liga para nós 33424654. Você agora confere a entrevista com o nosso querido pastor Renato Vargas. Olha, para mim foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez e perceber o desenvolvimento e o crescimento da consciência cristã. Eu vim aqui pela primeira vez em 2008 e de lá para cá eu só tenho visto e percebido o desenvolvimento e o crescimento desse evento que com certeza é um dos eventos mais importantes da agenda evangélica brasileira. Eu considero um hercúleo o trabalho, um trabalho difícil, mas com muita paixão, com muito amor e muito desejo de servir a Deus, servir ao reino de Deus e de fazer com que essa enorme população que aqui vem possa desfrutar de boa palavra, de boa literatura e de convívio de irmãos das mais diferentes denominações. Quero convidar você a participar do Consciência Cristã 2012 que com absoluta certeza será uma benção. Venha, participe, traga alguém, convide, divulgue e você vai chegar à conclusão depois do termo do evento que valeu a pena ter participado. É uma pena, mas chegamos ao final de mais um programa Consciência Cristã em Foco. Chama a sua atenção para que no próximo sábado, sempre aqui pela TV Borborema, a partir das 8 horas da manhã, você possa estar conosco mais uma vez. Se você deseja rever esse programa, basta acessar o nosso site www.vinac.org.br Deus possa abençoar a sua vida e toda a sua família, encontro marcado sábado, 8 horas da manhã, aqui pela TV Borborema. Que Deus possa nos abençoar. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta